Música Compliance Público, um programa para garantir a conformidade com leis, regulamentos e padrões, além de gerar menos riscos e aumentar a transparência nas atividades de uma instituição. Aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, o programa começou a ser implantado no início de setembro deste ano e tem como subsídio a experiência do Poder Executivo Estadual, o que vai garantir que a ALEGO, já premiada nacionalmente no quesito transparência, aperfeiçoe ainda mais seu trabalho. Quatro pilares fazem parte do programa de Compliance Público, Ética, Transparência, Responsabilização e Gestão de Risco. E para dar continuidade à implementação do programa na ALEGO, o presidente e deputado Bruno Peixoto participou na manhã desta quinta-feira da abertura da palestra a experiência do programa de Compliance Público em Goiás, direcionado aos servidores da casa. O evento realizado pela Escola do Legislativo garantiu troca de conhecimento e experiência entre os dois poderes. Dar maior transparência ao cidadão, buscar fazer com que a ouvidoria tenha mais eficiência, tanto no tempo médio de resposta, diminuindo o prazo para responder o cidadão, quanto também na efetividade das respostas, atendendo as solicitações dos cidadãos. Então, tudo isso, o Compliance vem a somar também. Essa contribuição que o Estado vem nos dar aqui hoje é essencial para que a gente melhore os nossos processos, a excelência dos nossos trabalhos e, consequentemente, a prestação de serviços para o nosso cidadão. A implementação está sendo realizada na ALEGO pela Assessoria Técnica da Presidência. Nós temos uma política de planejamento, um planejamento estratégico, de política de resultados para atingir a finalidade pública. E o objetivo que nós temos é que os servidores tenham a compreensão da necessidade de cumprir tanto os cinco princípios da Constituição Federal, para trazer mais eficiência, trazer mais impessoalidade e, principalmente, economicidade para a casa. A gente quer que todos entendam isso e comece a ter boas práticas de conduta e os servidores aprendam cada vez mais a entregar melhores resultados através do seu trabalho para a sociedade. Vai ser uma das primeiras assembleias legislativas do Brasil a implantar o programa de complice público, que é uma grande ferramenta de gestão que vai trazer grandes resultados, tanto internamente como para a população. Durante o evento, o presidente ressaltou a importância do complice para garantir uma gestão mais eficiente e transparente. Nada mais é do que nossa obrigação darmos transparência a todos os atos e aplicarmos o sistema, o programa de complice. Ainda mais todos os procedimentos, sendo estes acompanhados, fiscalizados, banindo qualquer possibilidade de corrupção dentro de qualquer ação, seja do sistema de compras, seja do departamento de pessoal. Essa é a nossa maneira de gerir, com transparência, com aplicação de programas, como complice e outros, que dão total segurança dos atos e das ações. Ainda durante a solenidade, o presidente anunciou um novo programa na TV Alego, que vai auxiliar na aplicabilidade do complice. Todos os processos de licitação são transmitidos pela TV Assembleia. E agora nós vamos anunciar para todo o Brasil, através do nosso APP Deputados Aqui, e também através da TV Assembleia, todos os atos semanais. Ou seja, a sociedade poderá organizar-se aqueles que pretendem vender, que pretendem fiscalizar os atos do Poder Executivo. O programa que estreia em breve já tem nome, Compras e Licitações, e será apresentado pelo jornalista Paulo Berengues, que inclusive é secretário de Rádio e TV da Assembleia Legislativa. É um programite, para a gente ser bem sintético, bem objetivo, e levar ao telespectador como é que funcionam esses departamentos. No primeiro e no segundo programa, eu terei dois entrevistados, que na verdade vão participar o tempo todo, porque passa pelas mãos deles esse processo de compra e de licitação. Eu vou começar primeiro com a Sofia, que é a diretora de compras, e depois com o Rodrigo, que é o diretor de licitações. É um assunto complicado. É muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro envolvido no Brasil inteiro, através dessas compras públicas, e o telespectador, o internauta, tem que ficar sabendo disso, e o presidente Bruno faz questão que isso seja levado até você.